Olá, galera do YouTube! Estamos de volta com mais um vídeo do Oficina 3K AutoZone Faça Você Mesmo. No videozinho de hoje, nós vamos dar uma dica para você estar aplicando a massa corrida mais fácil na parede. Uma dica de preguiçoso, porque realmente, quando a gente começa a trabalhar com pintura, para quem não é da área mesmo assim, acha que vamos fazer uma paradinha legal, vamos amassar essa coisa toda. Só que na prática, quando você vai fazer, sabe como é que é. É uma parada muito chata. Agora, nós já fizemos aqui nessa parede, a primeira parede que vocês viram, aqui foi onde tinha a porta. Era uma parede que estava bem deformada, aí nós fizemos para poder testar. Por que nós fizemos para testar aqui? Porque foi uma dica que nós pegamos na internet, de como aplicar a massa com rolo. Não ficou exatamente perfeito não, mas rendeu bastante. E como essa parede é muito deformada, então nós achamos que o resultado foi bem legal. E para mostrar para vocês, nós vamos fazer nessa outra parede. O reboco é novo e ficou mais certinho, mais planinho, aí a gente vai estar mostrando para vocês. Para começar, nós passamos uma lixa na parede, para tirar o excesso de areia, é claro. A parede é nova, como eu disse. E passamos um pouco, não tinta, nós usamos mesmo até um pouco de massa mesmo, diluindo como se fosse uma tinta, e passamos aqui só para dar uma queimada. E o processo é o seguinte, nós pegamos meio saco de massa corrida, aplicamos um litro d'água e mexemos bastante até a mistura ficar homogênea. Para aplicar, você vai estar usando um rolo, rolo de pintura comum, e vai estar usando um rolo, que é o que você vai espalhar depois e cortar, tirar o excesso da massa. A aplicação é simples, você vai diluir a massa, como eu disse. Você vai trabalhar com o rolo um pouco mais cheio de massa. Aqui está demorando para pegar, como nós usamos ele já ontem. Aí lavamos, aí ela não sepou totalmente. Mas ele pega até bem. Você vai estar passando o rolo na parede devagar. Não precisa, tipo assim, você não vai ficar repetindo o processo de passar muitas vezes, não. Você passa devagar e vai ficar esse excesso aqui, como se fosse uma textura. Você passou uma certa quantidade, vou voltar fazendo aqui só para vocês verem. Você passou uma certa quantidade na parede, deixa essa textura. Antes dela começar a puxar, aí você vem com o rolo. Está fazendo esse pedacinho só para vocês verem. É aí que está, é a manha da parada. Vocês estão vendo, aqui está todo, tipo assim, deformado, como se fosse uma textura. Você vem com o rolo, passa por cima, aí já fica mais lisinho. Aqui, eles passam cortando, como vocês podem ver, aí fica mais lisinho. Aí depois você vai ter que repetir o processo aí, tipo, você faz uma vez na parede toda e deixa secar e repete o processo. Faz pelo menos duas vezes, a menina indicou. É tipo... Nosso caso aqui, a gente vai fazer só duas vezes mesmo, mas a gente não quer, tipo assim, não quer que fique perfeito também, né? Tipo, é porque nós não somos profissionais da área, né? Como eu disse para vocês, é só para não ficar também aquela coisa muito grosseira. Então, vou estar passando aqui e mostrando para vocês. Vamos acompanhando aí. Se tudo der certo, a semana que vem a gente vai estar começando a executar aqueles projetinhos todinhos, tá, gente? A gente é a bancada, instalando a luminária, até porque eu não vou fazer mais esses projetos pela metade, porque estamos tendo umas divergências ali nos comentários, essa coisa toda. Algumas pessoas, eu acho que não assistiram o vídeo todo. Aí deixa o comentário lá, falando lá, tipo, não terminou o projeto. Sendo que eu expliquei, né, no meio do vídeo, né, quem assistiu o vídeo todo, os meus inscritos, tipo assim, os que já estão habituados ao canal, não comentaram nada. Porque, tipo, assistiu o vídeo todo, viu que eu já comentei, já deixei falando que eu estava preparando a tábua. E também um pouco, também foi vacilo meu, tipo, lá no título, falei que era bancada e tal, mas realmente eu mudei o título depois, porque eu estava só preparando a tábua para a gente fazer a bancada. Mas a gente está pesquisando aí certinho também sobre o verniz, nós chegamos à conclusão que vamos usar o verniz automotivo, tá? É um pouquinho mais caro, mas o verniz automotivo é transparente como água, então vai dar o resultado que nós estamos procurando. E nós vamos estar aplicando o verniz no dia que a gente terminar de montar a bancada. Nós vamos fazer o vídeo montando a bancada, quando ela estiver montadinha, aí nós vamos dar mais um capricho na lista e estar envelhezando tudo certinho. Bom, galera, isso aí, você espalha com uma quantidade, aí depois você vai vir passando o rodo para dar o acabamento, deixar mais livre. Não tem uma posição assim, exata, para você trabalhar com o rodo, você, tipo assim, bom, eu passei aqui, ó, vocês veem que fica uma quantidade de massa. Se você ir no lugar que tiver mais buraco, você pode dar uma forçada, que aí essa massa, ela passa tampando, como se você estivesse trabalhando com uma espátula gigante. É, tipo, é bem fácil, tipo assim, qualquer pessoa pode fazer e a gente achou que o que a gente precisava, ele deu. Que foi o quê? É, rendimento, fazer rápido. A gente queria que o negócio, o processo não fosse tão demorado. Porque a chatice do processo de amassar em si é isso aí, é tipo a velocidade que você aplica a massa e tal. Esses veiozinhos que ficar, mais elevados, depois quando você terminar de aplicar tudo e secar, aí você vai ter que correr uma lixazinha mesmo para matar. Bem pouca, mas vai ter que correr. Bom, eu vou fazer o seguinte, não vou mostrar aplicando tudo, eu vou estar aplicando aqui essa primeira de mão e depois eu mostro para você a parede toda aplicadinha, ver como ficou. Bom, galera, já de volta aqui, como vocês podem ver, a primeira mão está praticamente seca, ainda não está seca ainda, mas está praticamente seca. Aqui não ficou muito legal porque a areia que a gente comprou acabou sendo um pouco grossa, mas com a segunda mão já vai melhorar bastante. E é o que eu estou te falando, tipo assim, esse sistema que estão usando para aplicar é praticidade, é para o negócio render, você não é profissional, não vai dar um acabamento perfeito, entendeu? Mas você vai conseguir amassar a parede bem rápido e, pô, eu vou te falando, na lateral que a gente fez, apesar da parede estar muito ruim, ficou bem legalzinho. Então, quando a gente passar a segunda mão aqui, vai tampar mais essa areia grossa e o resultado vai ser satisfatório. Eu vou estar, agora, voltando a aplicar a segunda mão, para vocês verem, vou aplicar um pouco para vocês verem, e depois aplicar o resto para vocês verem como vai ficar o resultado final. Aí pode aplicar bem grossa, e depois, quando espalha, fica legal. Sem medo de ser feliz. A gente estava conversando sobre isso, e agora eu estava falando com vocês. Quando a gente tem ideia, pô, é legal, mas quando a gente começa a fazer, o que a gente lembra, pum, era ruim de fazer. O Anderson falou, tem uns 5 anos que ele fez isso. Eu tenho menos, né, que eu não fizemos lá na minha casa. Aí falou, pô, tinha 5 anos que eu não fazia isso. Estava todo empolgadinho, mas quando eu comecei, eu lembrei por que que não gosta de fazer essa parada. Que é, tipo assim, um processo um pouco chato mesmo. Até o pedreiro que trabalha para mim, meu cunhado, quando eu peguei e tentei passar para ele lá na minha casa, dele fazer lá para mim, amassar a casa toda, ele não aceitou. Apesar dele fazer muita coisa, às vezes, tipo assim, de um ponto de vista mais enjoado, mais difícil, mas ele não quis fazer isso não. Ele falou, não, vai ser, não mexe com isso não. Ele pegou e trouxe um, levou um quinto lá em casa lá e tal, cara profissional, só que aí acabou ficando um pouco fora do orçamento, aí mais ou menos não fizendo, porque o Chris está bravo, não dá para ficar, dispensando dinheiro não. E o, tipo assim, o diferencial da parede amassada, por mais que não fique perfeito, mas é o seguinte, você evita aquelas manchas, que tipo assim, às vezes você usa uma cor legal, mas, quando tem emenda, igual aqui, tem emenda das mangueiras, como vocês podem ver, aí você passa só a tida por cima disso, aí fica aquelas manchas, uma cor mais escura do que a outra, essa coisa toda, aí essa massa vai acabar com esse problema, né? Por mais que você fale, ah, não ficou perfeita, não ficou perfeita, mas você pode ter certeza que só que ela está aplicada, já melhorou bastante o seu trabalho. Achei bastante já? Achei bastante o bom, Aqui deu um caroço, não deu um caroço, ele acabou ganhando aqui, não sei se você tá me vendo, mas aí você vem e passa de lado, dá pra corrigir certinho. Como eu falei, agora na segunda não dá tanto buraco, mas na primeira mão, quando você passa, dá pra você ir corrigindo. Aqui dá pra você ver os buraquinhos, aí passa, é como se fosse uma espátula gigante, é só pra adiantar mesmo o seu processo, pra render mesmo o serviço. Lembrando que quanto mais demônio você der, mais liso vai ficar. Então aí vai do seu, do que você quer fazer, entendeu? Aqui a gente não quer, porque de repente a gente vai até por um armário na frente dessa parede e a gente não sabe o que vai fazer ainda. Mas se você quiser liso, 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 se você der 3 ou 4 demônios vai ficar liso, liso, liso. Sim, sim. Vai dar a quantidade de massa, tipo assim, a quantidade que tá disposto a gastar com massa e depois dá um acabamento também na lixa, né? Porque aqui agora, na segunda demão, já dá pra ver que ela fica bem... Bem lisinho. Bem melhor. Tem os defeitos ainda, mas... Já ficou bem... Em vista do que tava... É, essa areia ficou muito grossa. Mas eu comprei a areia média, achei que a areia média ficava boa. Tipo, esqueci de pegar essa indicação pro Pedreiro. Agora ele tava até me cobrando e falando que era pra ter comprado fino, tá? Não falou nada na hora de comprar. Mas é isso aí. Eu vou tá aplicando o resto da massa e já volto pra vocês verem o resultado final. Bom, galera. Estamos aqui, como vocês podem ver, ó. Já com a parede toda aplicada. Esse processo tudo aí, nós esperamos ela secar um pouco. Não esperamos puxar totalmente, mas esperamos secar um pouco. Não durou aí nem uma hora pra gente fazer essa paredinha. Tipo, passamos as duas mãos de massa. E agora é esperar secar e passar a lixa, né? Dar uma caprichada, uma melhorada legal. Bom, pra gente o processo serviu muito bem. Tipo, adiantou essa coisa chata toda de fazer. Espalhar uma massa bem rapidinho. E depois é isso aí. Passar a lixa, dar uma melhoradazinha e descer a tinta. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Quem gostou deixa o like aí, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber as suas novas notificações. E até a próxima. Tchau. Tchau.